Diferenças entre o inglês britânico e o americano que você não sabia. Por exemplo, você sabia que carona para os ingleses é lift? E que os americanos chamam carona ride? E que lift para os britânicos é elevador? E olha que legal isso aqui, a palavra calçada no inglês americano é sidewalk. Já para os britânicos a palavra é pavement. Top, não é mesmo? Se você quiser aprender essas curiosidades na prática e na Inglaterra ao vivo comigo, vai rolar um intercâmbio para Manchester. Isso mesmo, em fevereiro de 2023 eu vou levar 10 alunos para estudar inglês na Express English College lá em Manchester, na Inglaterra. E ainda de quebra você vai ter o teacher aqui para você ter uma viagem muito mais segura para você passear, fazer as suas atividades após as aulas comigo para eu facilitar, deixar a sua experiência de intercâmbio uma experiência inesquecível. São apenas 10 alunos. Corre! Se você tem interesse, é só escrever aqui nos comentários a hashtag EuQueroI que eu entro pessoalmente em contato com você. Beleza, garotinho e garotinha? Se você ainda não me segue, me segue aqui com dicas todos os dias no meu Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Pou! E a gente se vê no próximo vídeo.